Fala galera, hoje a gente vai falar um pouquinho do calibrador digital e como fazer a substituição da bateria. Ele é o MPNC072, então vou mostrar para vocês aí como é que faz, tá bom? O processo é simples, a gente vai desacoplar essa haste principal do calibrador. Muito cuidado no momento de tirar essa conexão aqui, com a conexão principal do calibrador, porque a rosca desse conteúdo aqui é de metal e o encaixe do próprio calibrador é de plástico. Então é necessário um cuidado extremo, principalmente nessa região aqui, tá bom? Então é só desrosquear ele aqui, todo o processo é simples. Então foi feita aqui a remoção. E aqui ó, é necessário tirar essa proteção aqui de borracha que tem em volta dele. Então é só ter um pouquinho de cuidado, só desconectando ele aqui da região. Ele é um pouquinho difícil de tirar. Tirar ele com todo o cuidado aqui possível. É necessário também uma chave de Philips, tá bom? Então tá aqui ó, tá desconectado o conteúdo, deixa aqui na lateral. É necessário uma chavinha, Philips, para fazer a remoção desses dois parafusos aqui ó. Então, é um processo bem simples. A chave podia ser um pouquinho menor, mas funciona muito bem. Depois de remover as duas chavetinhas aqui, é só desacoplar ele ó, da parte central. E aí tá vendo a bateria aqui ó? Essa é a bateria que a gente precisa para substituir o funcionamento do calibrador. Tá bom? É uma bateria simples. É a 2032, né? Aquela mais fininha, geralmente usada em controle remoto e outros componentes eletrônicos. E é só fazer a remoção dela aqui do local. Substituir e refazer o processo de montagem. Que é bem simples. Tá bom? Então fica a dica aí da Simrace. Mais uma vez aí, ajudando o cliente nesse processo. Valeu pessoal. Até a próxima.